Quero ver você não chorar Não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme assim eu vou crer Que o Natal existe e ninguém é triste Que no mundo há sempre amor Bom Natal, feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Quero ver você não chorar Não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme assim eu vou crer Que o Natal existe e ninguém é triste Que no mundo há sempre amor Bom Natal, feliz Natal Muito amor e paz pra você Quero ver você não chorar Quero ver você não chorar Você resistir e sorrir Quero ver você não chorar Legenda Adriana Zanotto